Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu coloquei lá uma pitadinha de sal, vou colocar aqui meia xícara de maisena, um ovo, 50 gramas de creme de leite, pode colocar requeijão. Veia a colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou misturar aqui. Uma colherzinha de óleo, ou azeite, ou óleo de coco também, tá bom? Se você quiser colocar, fique bem à vontade. Agora eu vou misturar aqui novamente. Aqui eu tenho a frigideirinha que eu já untei com margarina, pode ser manteiga. Pronto, agora eu vou colocar aqui. Vou ligar. Agora eu vou tampar aqui, vou deixar de 10, 15 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, olha como ficou lindo. O ponto de virar, gente, é isso aqui, ó. Ó, não tá grudando. Agora eu vou virar aqui. E... Olha... Agora é só tampar aqui e deixar mais uns 10, 15 minutinhos. Aí já vai tá pronto, tá bom? Ó. Pronto, gente. Agora eu vou colocar aqui no pratinho, pra vocês verem, como é que ficou. Olha, vou virar assim. Pronto, gente. Agora eu vou cortar ele aqui, bem aqui no meio. Tá um pouquinho quente aqui. Pronto, gente, cortei aqui, ó. Como é que ficou? Deixa eu acabar de cortar aqui. Pra vocês verem. Ó. Cortei no meio. Agora eu vou rechear aqui, vou colocar aqui, ó. Queijo. Queijo. Olha isso, gente, que lindo. Agora eu vou cortar. Pronto, gente, ó. Já cortei. Pronto, gente. Devia ter cortado mais em cima, mas tá bom. Ó. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau.